Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Estou aqui de volta para o nosso vídeo de número 39 da contagem do Homer. 39, o que isso significa? Yes, só faltam 10 dias para os 49, né? E aí culmina no quinquagésimo que é o Pentecostes. Olha como que Deus é sábio, né? Como seria fácil nós perdermos, por exemplo, a data do Pentecostes se não fosse a contagem do Homer? Tivéssemos celebrado a Páscoa, né? 39 dias atrás e tivéssemos aí envolvido com o nosso dia a dia, nossa vida, correndo. Quem é que ia lembrar que daqui a 11 dias seria o Pentecostes? Entende agora a sabedoria de Deus? O que ele fez? Ele fez de tal forma que o povo de Israel não conseguisse esquecer da data do Pentecostes, porque Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes estão intimamente ligados, eles abrem o ano, né? Páscoa, Pães Asmos e Primícias no primeiro ano, Pentecostes no segundo, no primeiro mês e Pentecostes no segundo mês do ano, entendeu? Então você vê claramente que há uma grande sabedoria divina nesse processo. E eu quero, no dia de hoje, eu estou num shopping, né? Acho que já deu pra vocês perceberem, né? O meu cenário aqui atrás, ou num shopping center. Aqui chamamos de mall. E, portanto, eu não vou fazer nenhuma análise textual profunda ou coisa assim, mas o que eu quero sim é fazer uma recapitulação do que nós vimos até agora sobre a questão das primícias, né? E o assunto de ontem, pra mim, foi uma espécie de encerramento do contexto primícia, né? Nós vamos continuar agora nos dez dias que faltam, falando um pouco mais sobre, na verdade, sobre tudo. Primícia também faz parte, mas focando mais na contagem do homer e no que o Pentecoste representa para, representava para o povo de Israel e o que ele representa para nós hoje, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Mas o que nós vimos esses dias agora falando sobre primícia é que trata-se primeiro de um princípio divino, número dois, um princípio eterno e número três, um princípio que honra a Deus acima de todas as coisas. Por isso que é tão poderoso esse princípio e permite àqueles que praticam experimentar um pouco mais do favor de Deus. Quantos testemunhos eu tenho recebido, ouvido, de pessoas que nunca praticaram esse princípio, que ao praticar começaram a desbloquear uma atividade divina de Deus na sua vida? Eu estou encantado. Claro, não é surpresa. Eu sei que quem pratica experimenta essas coisas. Então, não é que é surpresa para mim, mas eu estou encantado de ver o poder que a palavra tem de abrir os corações, de tornar os corações receptivos para as coisas de Deus. Estou muito feliz e estou muito orgulhoso de todos vocês. Vocês que têm crido nas Escrituras e praticado as Escrituras, eu estou muito orgulhoso de todos vocês. By the way, eu vou estar o mês que vem, a partir do dia 24 no Rio de Janeiro. Se você está me ouvindo e ainda não planejou, se organizou, se organize para estar comigo em São João do Meritivo. Vou estar em São João do Meritivo, vou estar em São Cristóvão. Vou estar em uma outra igreja lá, não lembro agora do nome de todas, porque eu vou pregar todos os dias, de 24 a 30 de junho. Eu vou pregar todos os dias no Rio de Janeiro, tá? Inclusive, alguns dias eu vou pregar duas vezes no dia. Pastor, como é que eu faço para saber endereço, horário, etc? Entra no meu Instagram, arroba jeffersonnetooficial. Entra lá ou entra no meu Twitter, tá bom? Arroba jeffersonneto3. Entra lá, porque lá está a postagem com o nome das igrejas, o local dos encontros, inclusive dois encontros de pastores no Rio de Janeiro que eu vou estar ministrando. Uma palavra que o Senhor já me deu, algo muito forte, que será liberado para os líderes do Rio de Janeiro, você não pode perder. Mesmo que você esteja distante aí alguns quilômetros, você não pode perder uma coisa dessa, tá bom? Se há realmente fome de Deus em você, você não pode perder esse tipo de oportunidade. Então, se programe e se envolva para você poder participar, tá bom? Então, Twitter, arroba jeffersonnetooficial. Entra lá, pega a agenda da viagem e participe, tá bom? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do homem. Portanto, neste vídeo referente ao pôr do sol de ontem, terça-feira, nós alcançamos o trigésimo nono dia do homem. Abraço a todos. Paz.